E aí galera, eu sou Insider com mais um vídeo e dessa vez eu estou aqui no servidor do Hypixel para jogar um minigame novo que lançou faz pouco tempo, a não sei quanto tempo lançou E ele chama Smash Heroes, é uma batalha de super heróis super louca, uma batalha de personagens, é muito louco galera E vocês estão vendo as personagens ali atrás, eu vou mostrar para vocês também mais de perto aqui, beleza Olha aqui, tem o Botman, que seria o Batman, o Cake Monster, que eu acho que é aquele monstro que come tudo da Vila Sésamo, aquelas bolachas lá, aquele cookie O Buki, que seria o Hulk, e o General Gluck, que eu não sei, é uma galinha com uma arma laser, que eu não sei o que é Fora esse daqui, tem esse daqui que eu não posso jogar porque eu acho que é só para VIP, tem o Goku, tem o Motokiro Fantasma, o Spider-Man, acho que o Darth Vader, não sei E todos com nomes diferentes, então tipo, não sei, eu não tenho certeza Esse aqui é o Pug, e esse aqui é o Sapo, que eu não sei o que é, esses aqui vão lançar ainda, eu acho Então é isso galera, vocês vão entender melhor, quando começa a partida, é uma batalha frenética, vai ser eu contra algumas pessoas E vai ser muito legal galera, então eu vou jogar duas partidas, uma com o Batman e uma com o Buki Então, Hulk, sem enrolação, fiquem com o vídeo Beleza galera, então eu entrei aqui numa partida, que é de dupla, são três duplas E eu tô com um cara que tá usando o Gluck, General Gluck O Homer narrou aqui, contou, fez a contagem regressiva, esse aqui é o cara da minha dupla E cada personagem tem o seu poder especial, é muito louco Por exemplo, o General Gluck, ele solta galinhas O poder dele mais forte é soltar galinhas O Cookie Monster, esse aqui ó, que eu tô batendo agora Ele solta bolo, caraca Ai meu Deus, eu tenho três poderes O Batirang, aquele gancho que me puxa daqui, que é o rainhãozinho E o super poder aqui, é tipo o carro do Batman, mó da hora Caraca mano Mano, tá freio, esse aqui é o negócio, esse aqui Esse aqui só conseguiu tudo aqui Olha aqui, ai meu Deus, quase que eu caí Gancho do Batman, caraca Nossa mano, eu não sou nunca aí por causa do gancho Ai meu Deus, eu vou morrer Cada pessoa, cada pessoa tem três idas E já tem uma dupla que já morreu praticamente, meu Deus do céu Deixa eu matar aquele, vamos matar aqui o Cookie Monster Tá na minha frente ali ó Matei, matei, já matei aqui ó Ali em cima mostra as kills ó Aqui em cima, caraca O cara morreu ou não? Morreu? Não sei Olha o Cookie Monster, ele botou mano É a Fênix, ele surgiu da 5, meu Deus Mano, eu só tô ouvindo bola aqui, caraca Só tem bola, vou cair, vou morrer Agora eu vou ter o super poder, que eu tô no carrinho aqui do Batman, que louco Caraca mano E eu só fico muito poderoso com esse negócio, ó Caraca, volta Matei, matei, já tenho duas kills Meu Deus Cookie Monster aqui ó Matei, três kills, caraca mano Olha as galinhas aqui embaixo Caraca Caraca, os... Nossa Ah, eu vou... Caraca, eu tô voando Olha isso galera, da hora que o mapa, ele foi destruído Olha isso, vai ser muito destruído Olha que coisa Porque os personagens usam os poderes e aí vai destruindo o cenário Mas tem outro aqui em cima, ó Tem outro aqui, ah, eu vou cair Caraca Caraca galera, já morreu Não sei, acho que só tem esse aqui É, só tem esse cara vivo ainda Só tem esse cara vivo, vou matar ele agora Vou tentar né, vou matar ele Caraca Ai Usei o gancho, usei o gancho Usei o gancho Meu Deus, o que tá acontecendo? Não sei o que tá acontecendo Não sei Óbvio que a gente vai ganhar galera Tá muito fácil Minha dupla tá com duas... Tá com duas idas Eu tô com duas idas E o outro cara também tá com duas idas Então, provavelmente vai ganhar Só se o cara for um... Caraca Mano, quem tá narrando esse negócio? Eu como? Beleza, morri Caraca É só explosão, olha isso Olha o que aconteceu com o mapa Vamos tentar matar o último aqui Pegar quatro kills Matei Uhul Caraca Quantas kills? Nossa, meu time deu sei lá quantas mil kills Sei lá Eu não sei Eu dei cinco kills Aí o meu time ao todo Deu cinco kills O cara só matou um cara Meu Deus do céu Mas ganhamos Aí galera Agora eu vou jogar mais uma partida Só que com o Hulk Então galera Sem relação Vamos lá pra segunda rodada Beleza galera Então eu tô aqui com o meu parceiro de time Que é o General Gluck E vamos ver se a gente ganha Essa partida com o Hulk Caraca Rimou O Cookie Monster ali sozinho Coitado dele Mano, o Homer tá narrando Tá com o carro Que da hora Vamos tentar matar ele Tá sozinho Nossa, mano Ele tem aqui no ponto de pizza Olha aqui Outro General Gluck Nossa Voei Caraca Essa voei Meu Deus Nossa Vocês fizeram o carro Que louco Vou tentar atacar o carro de cima Assim O Batman O Batman não perdeu vida ainda Meu Deus Cadê ele Não sei O Batman tem aqueles ganchos lá Eles não caem pra ele Eles quase não caem Nossa Que louco Nossa Meu carro Caraca Mano O Hulk tá com o crentinho O carro Sei lá da onde O carro do bolso Caraca Vamos ver É Deixa eu ver Nossa O Dory que quando eu acerto Nossa Olha onde os caras foram Olha o Batman Olha o Batman Caraca O Dory que quando eu acerto Ele faz aquele Piu Putz Se fosse uma flecha O Cookie Monster Ai Olhando pra mim Caramba Eu e minha dupla Eu e o cara da minha dupla Tão com três índices De cada um Acertei o cara Ai meu Deus Quase que eu caí Quase que eu caí Quase que eu caí Eu tenho super poder Super poder É o Smash Que louco Mano Esse Hulk é muito da hora Ai meu Deus É da hora que Destruja o cenário Cada vez que A gente usa o super poder Caraca Quase que eu vou Ai eu me joguei Não eu voltei Olha as galinhas Mano Que isso as galinhas As galinhas Tô com a laser Olha o Batman Matei o Batman Matei o Batman Caraca Morri Morri Perdi a primeira vida ainda Meu Deus Eu tô com duas Vamos dupla Caraca mano É muito louco E da hora que tem vários personagens Se você for VIP É melhor ainda Ai tinha uma estrela aqui Se eu tivesse um jeito com ela Podia ter os Quatro Super Smash Então Olha o Batman Joguei ele pra fora Olha as galinhas Com o laser Mano Que isso Cadê? Cadê os caras? Tem um ali Nossa Seu gente de vida Matei Não O cara roubou minha kill Você roubou minha kill Filho da mãe Beleza Só tem mais um cara vivo Que eu não sei onde ele tá Ah ele veio renascer Ele veio renascer Ele tá ali Caraca Um Super Smash Aqui do Hulk Meu Deus Já toma Caraca Nossa mano Não tô entendendo mais nada agora Caraca Sua pancadaria Sua explosão Matei? Não O cara roubou minha kill De novo mano Quantas kills a gente deu Ao todo Nossa meu time Deu ele Damos 7 kills ao todo Ou seja ele deu 4 Deu 3 Caraca mano Duas vitórias Duas vitórias Boa Galera espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Clique aí no gostei Pra eu fazer mais vídeos De Smash Heroes Olha que da hora ali atrás Do Smash Heroes E eu posso jogar com os outros dois personagens Que eu não joguei ainda Que são o General Gluck Gluck E o Cake Monster Eu falo cookie Porque ele come aquela bolacha Eu cismei com cookie Mas é Cake Monster É uma da hora galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deem like Se inscreva no canal Que vai ajudar a bater 100 mil inscritos Estamos chegando galera Não sei Quando eu for postar esse vídeo Eu não sei se eu já Já cheguei Eu não sei se eu Não cheguei Então é isso galera Ajudem O canal crescer Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau